Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago dois perfumes bombásticos da minha coleção. Claro né meus amores, eu tenho vários perfumes muito bombas mas hoje eu quis fugir um pouco do que eu já estou acostumada a trazer aqui né, dos perfumes que eu estou sempre repetindo né Unascensis, Unartisan, Luna Intenso, Essencial Wood, Crazy Choices, enfim e hoje eu trouxe dois aqui diferentes mas se vocês quiserem eu faço perfumes bombásticos de cada marca, dois Avon, dois La Natura, dois Boticário, dois Eudora, enfim comentem aqui se vocês querem esse tipo de tema. Então vamos começar pela Eudora né, que é o mais novo da coleção que é esse perfume maravilhoso, o Auron turquesa, olha essa embalagem, que cara de rica pagando pouco gente, eu peguei na promoção, eu paguei noventa e poucos reais, gente, que bomba, que perfume de chegar chegando forte, gente, ele é maravilhoso, ele é um âmbar amadeirado, ele tem a canela, ele tem jasmin, ele tem absinto que deixa ele bem assim, é, diferente, um perfume, é, como diz, obscuro, ele tem a misca, ele tem o coco o coco não é tão evidente na minha pele, mas tem muitas de vocês que falam que o coco fica a evidência na pele de vocês então ele é assim, ele é o, ele é assim, aquele perfume amadeirado, especiado com a canela, um perfume envolvente, sedutor, um perfume de chegar chegando, não é um perfume bobo ele é um perfume bem mulherão, um perfume mais noturno, um perfume mais pra temperaturas mais frescas e gente, ele é maravilhoso, gente, olha a perfeição desse, eu fico louca pela perfeição desse frasco eu quero muito pegar o Platina, o Platina também vocês comentaram que era muito bom, isso aqui foi uma seguidora que comentou Andréa, compra o áureo em turquesa que você não vai se arrepender porque ele tem essa parte especiada que eu amo, né, amadeirada, enfim envolvente, um perfume assim, misterioso eu tava tentando descobrir a palavra pra ele, misterioso, maravilhoso e o outro aqui é do Boticário também, Maravigold o meu é na versão antiga, tá gente, não sei se com a reformulação ele mudou o Glamour Fever, a embalagem dele ficou medonha gente, achei dos Glamour, a embalagem mais feia deu Oscar Goes To, ficou para o Glamour Fever gente, que embalagem feia, medonha pelo menos na minha opinião esse perfume, ele é maravilhoso ele é uma bomba nuclear, eu espero que não tenha mudado comentem, quem já adquiriu na embalagem nova mudou e ele assim, ele é aquele perfume oriental amadeirado também tem a canela eu sou muito fãs de perfumes que tem canela aliás, perfumes que tem especiarias eles costumam ser um dos perfumes mais potentes, mais fortes e lógico, né, vocês sabem que a canela é afrodisíaca então logo mais, quando vocês usam um perfume que tem canela na composição os homens e as mulheradas vão pular em cima de vocês, gente porque canela é envolvente, canela é tudo de bom além da canela, ele tem a bergamota ele tem a baunilha, ele tem flor de laranjeira então ele vem aquele amadeirado, adocicado, especiado aquele cheiro, na hora do abate mesmo aquele cheiro, hein, né não, do Szechu, né, do Szechu maravilhoso, gente ele é um perfume, nada bobo não é um perfume pra vocês usarem durante o dia não vai numa reunião, não vai trabalhar com ele porque vai dar problema vai dar problema porque ele é um perfume mais noturno ele é um perfume mais sedutor um perfume mais baladeiro, enfim, gente ele é tudo de bom uma bomba de projeção os dois, gente, uma bomba deixa eu colocar ele aqui uma bomba de projeção, fixação sedução, pra namorar aqueles perfumes especiados, maravilhoso de que toda mulher precisava ter na coleção né se vocês tem dúvida dê uma conferida lá na loja do Boticário agora eu não sei com a versão nova, né se mudou muita coisa mas aí a minha opinião de perfumes mais bombásticos da minha coleção agora é a hora da fofoca da quinta fofoca eu quero saber tudo da vida de vocês qual perfume que vocês passam que é uma bomba nuclear que fixa muito que projeta muito que faz tudo muito que envolve muito enfim, contem-me tudo não me escondem em nada eu quero saber tudo tudo da vida de vocês né, meu bem e esses perfumes da minha pele, gente só saem no banho se eu não lavar o cabelo ele não sai, gente aquele perfume bomba aquele perfume que gruda no corpo gruda na alma gruda em tudo que encostar em vocês tá bom? então é isso um grande beijo no coraçãozinho de todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, gente gente